Olá pessoal, eu sou a Priscila no vídeo de hoje, vamos falar aqui então sobre o objeto mais misterioso do GTA San Andreas Que agora sim, foi revelado, foi provavelmente desvendado o seu significado O que se trata, do que se trata o objeto, o objeto não né, é o objeto Ou melhor, o que tem dentro desse objeto Mas é claro que aqui logo no inicio do vídeo, eu já vou pedindo o teu like, deixa aquele teu like aí pra garantir, pra não esquecer Ou teu dislike também, sei lá, deixe tua avaliação aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal E se é novo por aqui, se inscreve pra não perder mais vídeos como esse, vídeos de teorias, de mods, de mistérios, de coisa tudo Umas histórias muito loucas, umas coisas muito da hora da franquia GTA Dito isso, vamos voltar então pro assunto principal desse vídeo Que é a gosma verde Que é assim que ele é conhecido esse objeto dentro do GTA San Andreas Pra quem nunca zerou o jogo, eu vou aqui dar um resuminho Como a gente conhece essa gosma aí verde e etc E o que é e tal, um resuminho Dentro do GTA San Andreas existe uma missão chamada gosma verde Daí vem o nome que titulou o objeto durante muito tempo A gente faz ela mais pro final do jogo Digamos que um pouquinho a mais da metade do jogo A gente tem essa missão gosma verde A gente faz essa missão com o The True É ele que pede pro Sinjei ir buscar essa gosma verde e roubar do exército ali, né De San Andreas, exército do jogo E basicamente essa é a nossa missão A gente não tem muita informação do que é, na verdade A gente simplesmente vai lá Roubar de um comboio ali de trem, né Comboio de trem, sei lá o que eu posso chamar assim Enfim, do trem Que tá transportando esse objeto aí pelos militares Fortemente protegido A gente se aproxima com a Jetpack E ali se inicia a missão Onde a gente rouba esse objeto E leva de volta pro The True Quando o The True pega esse objeto Ele começa a falar umas coisas muito loucas Dizer, nossa, eu não acredito que você conseguiu encontrar isso Melhor, eu vou colocar o trecho pra vocês verem Você conseguiu, cara? Eu consegui algo Deixa eu ver Uh, tudo é diferente agora O que é isso? Tudo Eles chamam isso O ano de zero Eu vou estar em contato Espera, o que é isso? Sim, vejo você lá Quer dizer, ele fica, né Loucão E não acreditando que ele tá segurando aquele objeto nas mãos Mas a missão acaba aí E a gente não tem nenhuma outra informação Do que se trata isso aí O que é esse objeto? É uma célula? É uma tecnologia que o governo tá desenvolvendo? Alguma coisa é E o The True sabe o que é Só que ele não fala pra gente nada O The True, pra quem não sabe Dentro da história do GTA Sanus Ele é um cara bem Digamos que Estável Bem da conspiração Tudo Que o governo esconde tudo da gente Que ele é um cara bem com essas características Um personagem bem com essas características Um cara bem diferentão Digamos assim Acho que é a melhor definição do The True Um personagem bem importante pra história E como eu falei A missão acaba por aí E as informações também A gente não sabe mais nada disso O que eu fiz no outro vídeo Como eu falei pra vocês no início desse Que eu fiz outro É teorias Do que seria esse objeto Muita gente acredita que esse objeto É referente Algo alienígena A Allend Porque ali tem Uma gosma Parece ter dentro do frasco Uma gosma verde Alguma substância verde E como o The True Ele é Não sei o que Com nave mãe Um negócio muito louco A pessoa acha Que tem a ver aí Com algo relacionado A alienígenas Teorias Então se você quiser conhecer as teorias Confira esse outro vídeo Eu vou deixar no card Agora a gente vai pra Fatos Fatos E coisas que existem Dentro dos arquivos do jogo Que vai responder A pergunta da gente Esse objeto O que é esse objeto Ele é alienígena ou não E vai dar mais detalhes Vai dar uma pista Pelo menos Um horizonte Uma linha Pra gente seguir De pensamento Pra tentar explicar O que é isso O porquê Isso é tão Protegido pelo governo Ali Do GTA San Andres E desejado tanto Pelo The True E mais uma vez A gente vai ter aí Que recorrer Como eu falei Aos arquivos do jogo Que lá vai estar Nossas pistas Então Eu vou usar esse programinha Que vocês estão vendo aí Onde a gente consegue Navegar Pelo jogo E eu vou abrir Aí Os arquivos do GTA San Andres Na pasta modelos O arquivo GTA 3 Pelo menos Abrindo ele A gente vai ter Diversos outros arquivos Ali dentro Muitos arquivos Ali dentro E Dentro Desses arquivos Existe um Que é O principal Aí Que vai desvendar Tudo isso Só que O nome dele É meio Esquisito Eu não sei nem Pronunciar Esse nome Eu só vou mostrar Pra vocês aí É G L O O P X Eu não sei nem Pronunciar isso direito Seria tipo Glopex Alguma coisa assim Eu não sei Eu não sei Cara Eu não sei Pronunciar isso aí Muito bem não E eu também Não sei a tradução Disso Então Joguei no Google Tentei achar uma tradução Pra Né Pro português E tal E também Não consegui encontrar Pra quem manja Dos inglês aí E Sei lá Talvez seja A abreviação De outra palavra Eu não tenho Esse conhecimento Quem tiver Comenta aí Pra ficar Como um Complemento Enfim Mas tá aí O nome do arquivo Esse arquivo É importante Então o que a gente Vai fazer com ele A gente vai exportar ele Meio que fazer uma cópia Dele Do Dentro do jogo Pra Né A de trabalho e tal Pro nosso PC Então vamos exportar Esse arquivo Exportando ele A gente vai abrir Ele Aí Existem diversos outros Programas Pra abrir Esse arquivo Então Existe o TXD É Workshop Existem diversos outros Programas Que você pode utilizar Pra abrir Esse tipo De arquivo Aí Que é necessário Pra desvendar Nosso mistério Enfim Abrindo Esse arquivo Que a gente Extraiu O nome estranho Lá do GTA San Andreas O que é que a gente Tem texturas Ali dentro Ok Priscila Tudo bem Tá Só que Observem As texturas A gente tem Ali A textura Da gosma verde O que a gente Vê dentro Daquele objeto A textura De Né Do objeto Que a gente É Tem um objeto Frasco Dentro do frasco Existe Essa textura É isso que eu tô Querendo dizer E o nome Disso aí É Alien Líquido Alien Líquido Em português Olha as ideias Alien Líquido Olha isso Cara Sabe Realmente Você Vocês podem ver Que é a textura Lá Do frasco Zinho Da gosma verde Alien ETs Não precisa nem Falar nada Líquido Dos ETs Alguma coisa Referente A ET Não Só isso A gente Tem dentro Desse arquivo Que extraímos A gente Tem também O Alien Glass Que seria Tipo O vidro Alienígena Né Provavelmente Referente Ao Frasco Deve ser Alguma textura De alguma parte Do frasco Zinho Que tá Esse líquido Dentro Entende Do objeto E a gente Tem também Outra texturazinha Aí Com o nome De Alien Cont 2 Sei lá Alien Alienígena Conta 2 Cont É um No caso Abreviação 2 Né E é Essa textura Aí Que vocês Estão vendo Acredito Eu Que o Anterior Né Que seria O vidro Alien O frasco E Esse Cont 2 Seria O Frasco Zinho Mesmo As texturas Do frasco Zinho Que a gente Vê na missão E O líquido Alien Que é O que tá Dentro É ali Do vidrozinho Do Da missão Da gosma Verde Que não é uma gosma Né Pelos arquivos Pelo Tá nos arquivos Do jogo É um líquido Então Então No final Disso Tudo A gente Pode Comprovar Que realmente Ali dentro É Alguma substância Alienígena Que o governo Fortemente Óbvio Protegendo Aquilo ali Fazendo Transporte Dele Provavelmente Pra área 69 Que fica Próximo Ao local De onde Eles estão Passando Com o trem Provavelmente Eles vão Levar Iriam Levar Né Essa gosma Pra Esse líquido Agora Melhor Entendendo Pra área 69 Que é a base militar Do GTA San Andreas E desenvolver Algum tipo De pesquisa Então Aí Mais uma Né Mais um mistério Desvendado Do jogo Na minha opinião É isso aí Mesmo Na minha opinião Tá mais do que Comprovado Que é Algo Ali Mas Isso aí Vai Se você Não acredita Comenta aqui embaixo Deixa Sua opinião Sua teoria Sei lá Alguma coisa Aí Que ficou faltando Ou que você acha Que esteja incorreto Aqui nos comentários Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece De deixar aquela avaliação Deu um trabalhozinho De fazer Então Deixar aquela avaliação Que ajuda demais O canal Compartilha Ajuda mais ainda Compartilha No grupo do zap Com os amigos Manda pra tua tia também Sei lá Como é que ela gosta De GTA Né Manda pro teu primo Sei lá Para os teus amigos Olha que bacana Que descobriu O GTA Sandris E a gente se encontra Então No próximo vídeo Não esquece De ativar o sininho Tá Pra não perder Nenhum vídeo Aqui Se quiser me seguir Nas redes sociais Estão todas Na descrição E a gente se encontra Então No próximo vídeo Tchau 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 Tchau.